Do look hoje? Gostou, né, Julita? Tá dispostado, tá? Baby look, meu amor, se prepare, que tá chegando o pinto da madrugada pra você curtir. Tá animada? Sei que você tá, sei que você tá. Fala comigo, bebê. Olha, beijo pra quem tá na nossa live. Lu Souza, um beijo. Quem tá em Satuba acompanhando a gente. Oscar Dionísio. Dá um mil. Aquele abraço, meu lindo. Clécio Lima, Márcio, Thaís, Soraya. Beijo, obrigada pela companhia também aqui na nossa live. E olha, Márcio já se prepara pro carnaval, vem comigo. Mais uma vez, o pinto da madrugada garante uma festa linda, divertida e, claro, democrática. E pra quem quiser curtir com segurança em um local privilegiado, os camarotes privados são uma excelente opção pra família toda. Vamos ver? Solta aí. Ela é uma das maiores festas do país e, segundo os organizadores, a maior do Estado. Com 21 anos de história, o bloco coleciona momentos marcantes, onde a alegria dos foliões é a principal convidada. Todos os anos, o pinto da madrugada arrasta multidões pela orla da Pajussara. E, pelo visto, este ano não será diferente. Estamos esperando mais de 200 mil pessoas na avenida, 15 orquestras de frevo, 4 carros alegóricos, ala de estandartes antigos, bonecos gigantes, alegorias, fantasias. Então, é uma festa muito bonita, uma festa animada, pacífica. E para quem gosta de curtição e de comemorar o carnaval, os camarotes privados são uma excelente opção. Este hotel investe nesta proposta. São 120 ingressos com direito a feijoada e tudo. Vale a pena conferir. As pessoas podem ter acesso através da recepção, então a gente faz uma compra antecipada na recepção do hotel. E para maiores informações, pode ligar diretamente aqui no hotel. O pinto da madrugada se concentra dia 15 de fevereiro, a partir das 6 horas da manhã, no início da avenida Doutor Antônio Gouveia, na Pajussara. E como a festa é democrática e aberta, as crianças não podem ficar de fora. No camarote, de 0 a 6 anos, elas não pagam. De 7 a 12, apenas 20 reais, para se divertirem com segurança e em local privilegiado. Quem estiver aqui vai ver tudo, vista privilegiada. Agora é só preparar a fantasia e cair na farra ou abrir alas para o pinto da madrugada, que vai passar. Essa é a grande marca do pinto da madrugada, resgatar o carnaval tradicional, o carnaval das machinhas, o carnaval do frevo, o carnaval da alegria, da emoção, do encontro. E é isso, a grande marca do pinto da madrugada é ser aberto, democrático, pacífico, uma festa para todo mundo. Da criança ao mais velho, a festa entre amigos, sem distinção de classe social, uma festa de verdadeiro encontro. Todos os alagoanos e dos turistas que vêm nos visitar. Vai ser bom demais esse pinto da madrugada, meu povo. Muitos blocos, uma festa super democrática, super bacana. Falando em festa, chegou a hora da gente ver nossa menina maluquinha, Dani Ceará. Hoje ela vai filosofar sobre a vida. Acredite, se quiser. Solta aí, Dani Ceará. O que desenrola isso aqui? É, tocando aí, ó, é bem. É o quê, meu filho? É o quê? Segura, segura o microfone. Vem pra cá agora que você pediu pra me ajudar. Pera aí que você quer que eu faça o quê? Fala no microfone. No microfone. Não. Tá, pera aí, vamos devagar. Já desenrolau, já desenrolau. Viu aí? Você acha que a vida alisa ou só dá porrada? Isso aqui, Monique Freitas, são ronchas de raiva que meu marido faz comigo, tá? Marido faz raiva o tempo todo. Ô, menina, é muito hematoma. Ou se a gente for parar pra pensar, misericórdia. Então nós viemos saber aqui na praia, porque agora Dani tá demais, eu devia ter uma patente nessa praia, governo do estado de Alagoas. Eu queria uma pracinha com meu nome. Eu acho que seria. Pra mim saber as questões da vida. Você acha que a vida só dá porrada ou alisa? Na minha, só porrada. O senhor acha que a vida alisa ou só dá porrada? Eu acho ela equilibrada. O senhor acha equilibrado? Como é que o senhor conseguiu esse equilíbrio, porque eu tô soltou do lado da porrada, pendendo pra queda? É porque a gente merece, minha filha. É porque a gente merece isso. Que a gente só aprende na porrada mesmo. Porque tem coisas belas no mundo. E a gente não enxerga. Não enxerga? Não enxerga, não. O que tá dependendo pra vocês duas é a mudança íntima. Esquecer os defeitos, olhar os defeitos dos outros e olhar pra dentro de si e tentar se corrigir. Só isso. É simples. Dona Noemi, a senhora acha que a vida alisa ou só dá porrada? É, meira. Não só dá porrada. Também vai de equilíbrio, né, da pessoa. Mas se dá porrada, vamos levar porrada, né? Já levei muitas, agora é manhã. Então, aí, como é que a gente aprende? É caindo e se levantando? Levantando e seguindo em frente. Seguindo em frente, igual o bloco? É, igual o bloco. Não quer olhar pra trás nem de um lado, só em frente. Boa tarde, meninas. Tudo bom? Eu adoro esse boa tarde. É de hoje? Porto Alegre. Eu adoro esse povo. Minha pauta de hoje é se a vida alisa ou dá porrada. A senhora acha que a vida dá porrada ou só alisa? Nem sempre porrada e nem sempre sua vida, né? Meio a meio. Coisa linda, toda trabalhada na milanesa. Oh, meu Deus do céu. Toda milanesa. Sua irmã? A minha sobrinha. Sua sobrinha? Por que a bichinha tá milanesa, tio? Ela tava brincando ali. Tá brincando? Qual a sua idade? 13. Você acha que a vida ajeita ou dá porrada? Pode ser ajeita, né? Pode ser ajeita. No seu caso, tá ajeitando ou tá dando porrada? Tá ajeitando. Tá ajeitando. Como é que faz pra ficar ajeitada? É, só se comportar, né? Tame, tame. Só se comportar, né? Tu gosta, né? Eu gosto, né? Eu gosto. Tá, vai firmar. Deixa eu fazer a cor pro senhor pra me encerrar minha marca. Vai, diga aí. Tá aí, viu? E o senhor acha que eu falo brincando? Diga aí. O senhor acha que eu falo brincando? Fala. Falo? Fala. Fala. Lá, liga, rapaz. Fala. Desliga aí esse som, desliga aí esse som. O senhor quer vender o picolé? É. O senhor tem chupado muito? O picolé? Faz um bocado. Tem chupado um bocado. Então o senhor acha que a vida alisa ou dá pancada? A vida, ela não alisa nada, dá pancada. Não é fácil. Não é fácil. Tá vendo que todo mundo ali vem dizendo que a vida tem que estar organizada, trabalhar direito e andar equilibrado. É verdade. Trabalhar direito, andar direito, né? Andar direito. Então o senhor acha que a vida só dá pancada? Só dá pancada. Pra quem não sabe viver. Me dê aí um picolézinho de cor. Edição, pra acabar essa minha matéria, coloca aí, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. De novo isso, Dante. Se comporte, mulher. E aí, Baby Luke, a vida só bate, só dá porrada ou também dá aquela, ou também alisa, como diz o ditado? Ela dá aquela porradinha e depois dá aquela sopradinha. Morde a sopra? É, sim, senhora. Difícil, né? Tem que saber viver, como diz a música. Certamente. E olha, gente, o Museu da História Natural da Universidade Federal de Alagoas completa 20 anos de história, o local onde se pode ver riquezas minerais, fósseis e muita biodiversidade. Vamos ver. O Museu de História Natural da UFAL, criado em 1990, completa 20 anos em 2020. Localizado em frente à Praça da Faculdade, no bairro do Prado, o museu abriga coleções científicas da biodiversidade atual e até fósseis encontrados em terras alagoanas na era paleolítica. São inúmeras as riquezas minerais, além da preservação da memória e da história do Estado e da humanidade. Nós temos algumas salas que tratam sobre temas que vão desde os biomas do Estado, do litoral ao sertão, até características geológicas, achados paleontológicos, entre outros atrativos como eventos de formação, atrações culturais em eventos como o final de semana no museu. O ser humano é um bicho curioso e quando eles são estudantes, mais curiosos ainda. Olha só o grupo aqui. Tá a Raíssa, o Pedro, o Jonathan, todos aí sob o comando do Bruno. O Bruno tá fazendo aqui, né, toda a explicação, a explanação. É importante, né, Bruno, a gente saber que todo mundo aqui tá buscando conhecimento, conhecimento inclusive da nossa Terra. Ah, com certeza. É sempre bom quando o pessoal se interessa em conhecer um pouquinho mais sobre ciência. Me diga uma coisa, Raíssa, o que te trouxe aqui? Ah, eu já tinha vindo algumas vezes e aí eles estavam aqui por perto, eles não conheciam, a gente tava aqui na frente e eu falei, ah, vamos entrar no museu pra vocês conhecerem e tal. É, e porque é interessante e mostra bastante sobre o que é encontrado aqui e a gente mora e não conhece às vezes. Ela podia, aos 17 anos, dizer assim, vamos fazer qualquer outra coisa, mas não, vamos pro museu, cara. Ah, aí o Pedro veio, o Jonathan também. E aí, o que vocês estão achando do museu? Eu acho bem interessante porque é um local que mostra as riquezas do nosso estado e é bem reconhecedor, digamos assim. Os insetos impressionam pela anatomia. À primeira vista, quase deduzimos que eles não foram feitos para voar. Aqui a gente tem um setor de entomologia que cataloga e classifica diferentes tipos de insetos e alguns deles são expostos como vespas, abelhas. O museu oferece aos visitantes monitores que relatam a origem dos objetos expostos e contam a história do estado, como por exemplo, a aventura dos jangadeiros alagoanos. Uma exposição que foi criada pelo IFAM e doada ao Museu de História Natural. E lá a gente pode conhecer quem são esses jangadeiros alagoanos, por que eles ficaram famosos nessa ousadia que eles tiveram de ir até o Rio de Janeiro numa jangada. Muito bem, incrível, viu? E para atrair mais frequentadores, a entrada é gratuita, gente. Vale muito a pena conferir e fazer essa visitação. Intervalo bem rapidinho. Tudo de bom. Volta já, já. Para quem está na live, aquele abraço, aquele cheiro. E aí, minha gente, segunda-feira, confesso para vocês, quem está na nossa live, está todo mundo com muita preguiça. A verdade seja dita. Começando pela nossa querida musa da TV, nossa Baby Look. Tá? Mais Vida Fitness que começa hoje. Emerson Júnior está aqui, ó. Chegou cedo, daqui a pouco está no área, né, Emerson? Muito babado no futebol, minha gente? Muito babado no futebol, hein? Daqui a pouco tem uma arena. Rafa Peixe, Emerson Júnior. Um beijo, Lu Souza. Obrigada aí pela companhia. Cidade Sorriso, é isso, Manoel? Cidade Sorriso? Tem um e dois, hein? Eu mando um beijo para um e para dois também, mas ninguém fica com ar, né? É o auge do quê? Do auge, meu amor. Esse Rafa Peixe com o Emerson Júnior é o auge do auge, hein? Vai cá, porra. Olha, gente, o Rafa Peixe está todo trabalhado no... No Botox. No Botox, disse o Emerson Júnior. No look... Eu vou tirar o ano. Você está de Botox hoje, ó? Nada bem. Nada bem de look, minha linda. Nada bem na regra. Na regra, na regra, na regra. Não, desde verdade. Todo ele é o quê? Sobrancelha é o quê? Tudo ok. Baquiagem é o quê? Baquiagem é o quê? Voltei, voltei. Não, não. Não tem tudo. Saúde precisa ainda o alfomologista. Conte o mais forte no Hospital de Órgão Santa do Cilhar. Gente, olha só que preocupante. Pesquisadores da UFAO encontraram traços de óleo no maçunim, um marisco bem popular aqui no Nordeste. Novas coletas serão realizadas ainda esse mês. De acordo com os estudiosos, as consequências da contaminação ainda devem durar por muito tempo. Mas tem uma boa notícia nisso tudo. O sururu, outro marisco também bastante popular, não foi contaminado. Detalhes agora na reportagem da Júlia Oliveira. Ele é um delicioso marisco encontrado aqui mesmo nas praias do litoral alagoano. Vai bem no coco ou até mesmo no vinho. Mas após o episódio do derramamento de óleo no Nordeste, o consumo do maçunim pode ficar ameaçado. O problema do óleo se mantém a médio e longo prazo. Isso foi visto em outras situações, por exemplo, no Golfo do México, na Espanha, quando até 10 anos depois ainda tinha consequências do derramamento do óleo. Então é por isso que o nosso trabalho é feito, vai ser feito por dois anos consecutivos. Então nós vamos fazer missões bimensais, nós vamos analisar e esses resultados é que vão nos dizer se o alimento está próprio ou não para o consumo. Uma pesquisa realizada no final do ano passado confirmou a presença de traços de óleo no marisco. A coleta foi feita em duas praias do litoral sul do estado, Pia Sabuçu e Feliz Deserto, entre os meses de outubro e novembro do ano passado. Os resultados demoraram porque a análise é complexa, então naquele momento, quando o maçunim, que tem esse habitat superficial, esteve em contato com o óleo, então ele absorveu e foi verificado. Para saber a situação atual do maçunim, nós vamos coletá-los. Já está prevista uma missão na próxima semana e eles vão ser analisados da mesma forma que anteriormente e aí nós vamos ter resultados para fazer a comparação. A pesquisa é fruto da parceria entre a UFAO e a Federal de Sergipe, onde são emitidos os laudos. Francisco, um dos pesquisadores, explica como é feita a análise do material. Nesse instrumento, a gente pode analisar a água do mar diretamente, um simples tratamento. E no caso da amostra de óleo, a gente primeiro precisa transformar a amostra em um extrato aquoso para poder inserir no instrumento. Então a gente faz todo um tratamento na amostra e, por fim, a gente consegue preservar o conteúdo de metais e de elementos nele. Então a gente traz para cá. E a partir desses resultados, com base na legislação, a gente pode informar se está acima do permitido para consumo ou não. De acordo com os pesquisadores, as consequências do óleo ainda vão durar por muito tempo. A coleta dos materiais será feita por dois anos e meio. A pesquisa vai continuar. Novos laudos vão surgir. Até lá, o consumo do marisco deve ser moderado e os cuidados com o meio ambiente devem permanecer sempre. Muito bem! E o nosso Tudo de Bom vai ficando por aqui, tá? Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar. 1h15 da tarde. Tô aqui te esperando. Fica agora com a Arena, Rafa Peixe e Emerson Júnior já estão esperando por vocês. Beijo pra você. Beijo, meninas!